Quem nunca viu uma animação, seja um desenho anime como Dragon Ball, ou um desenho animado, ou um filme da Pixar? Quem nunca se emocionou aí assistindo um filme de animação? Bem, a gente já assistiu muitas animações durante a nossa vida, só que será que a gente consegue criar uma animação mesmo sem nunca ter criado, e mesmo sem saber desenhar? Se você não sabe essa resposta eu te falo, sim é possível, e esse vídeo é para você. Para você que quer começar a criar uma animação, a gente já vai mostrar nesse primeiro vídeo você criando a sua animação. E para isso a gente vai utilizar o programa chamado Blender. Qual a grande vantagem dele? A maioria dos programas de animação, eles são pagos, o Blender é gratuito, tem no nosso idioma, e ele é um programa que já teve reconhecimento de grandes estúdios como a Pixar, que inclusive patrocina o Blender. Então o Blender, ele roda em praticamente qualquer computador, dos mais antigos aos mais novos, a gente já fez os testes, ele é super leve, então isso ajuda a não ter uma barreira de entrada para você começar a animar. Desistir ou não desistir, diz o ditado, o ontem é história, o amanhã é um mistério, mas o hoje é uma dádiva, é por isso que se chama presente. Mas como? Como? Preciso da sua ajuda, mestre. Não, você só precisa acreditar. Não pode ir embora, um verdadeiro guerreiro não desiste. Como o senhor vai transformar isto num dragão guerreiro? Agora vamos instalar o Blender, e o passo a passo de instalação é bem simples. A gente vai fazer aí menos de um minuto. Primeiro passo é a gente entrar no site oficial e logo em seguida a gente baixar. O site é bem fácil e vai estar na descrição do vídeo. Passa a gente baixar a última versão que aparece na página inicial, clicando aqui em Download. O instalador dele é bem pequeno, só 183 MB. E se você utiliza Linux ou MacOS, você também pode instalar porque ele é multiplataforma. Agora é só clicar em baixar o Blender. Assim que você baixou o Blender, é só clicar aí no instalador. Clicamos em Executar. Agora a gente avança, aceita os termos, avança novamente e finaliza aí a nossa instalação. O Blender está instalado. Ele é super leve. E a primeira vez que você abre ele, vai estar um pouquinho diferente da minha tela inicial. Por quê? A primeira vez que você abre, ele te pergunta qual o idioma que você quer para o seu Blender. Então vai aparecer normalmente aqui em cima, qual idioma você quer escolher. Normalmente ele vem com o idioma inglês e você pode colocar o português do Brasil, clicando naquela caixinha. Logo que você clica no idioma e seleciona ele, você pode criar um novo arquivo. Então a gente vai criar o arquivo de 2D animação. Como eu já disse, se você não sabe desenhar, não tem problema. Você pode fazer o desenho do seu jeito e criar a sua animação. A sua animação é única. E você não precisa de muito conhecimento para você começar. Qualquer pessoa que não sabe desenhar, que nunca criou uma animação, pode começar a criar suas animações no Blender. E a grande vantagem dele, como eu já disse também, é ele ser totalmente gratuito. Então nessa tela inicial, vocês vão perceber que temos uma área em branco. A gente pode chamar de área da animação ou área da nossa pintura. Eu posso utilizar o scroll do mouse para afastar essa tela ou aproximar. E aqui onde fica o mouse, vocês vão ver que a setinha está um pouquinho diferente. Isso porque a gente clica e pode criar uma animação. Pode criar um desenho e a partir desse desenho a gente cria uma animação. E como a gente cria a animação, será que é o bicho de 7 cabeças? Será que eu vou ter que ficar muito tempo para criar aqui uma animação? Eu posso te dizer que em menos de um minuto você cria uma animação. Então, quando você faz uma pintura aqui, você pode apertar o Ctrl Z. Ctrl Z novamente. Que você desfaz aquilo que você fez. É um atalho utilizado na maioria dos programas que a gente utiliza. Aqui à direita a gente tem alguns pincéis. Então eu vou escolher o F-Pen ao lado desse aqui. E olha só como o traço dele fica diferente, que bacana. A gente pode criar um personagem. Fique tranquilo que você não precisa daquela caneta de desenho. Eu estou utilizando aqui o mouse mesmo. E esse personagem pode ser parecido com aqueles de memes. A aparência dele pode ser do seu jeito. Eu vou criar aqui bem simples, sem muitos detalhes, para que você também consiga. Então a gente pode começar a fazer um pequeno círculo, que pode ser o olho. Faço o outro aqui. O nariz. A boca sorrindo. Olha só. Eu fiz bem simples. Ah, tem um errinho aqui? Não tem problema. A gente está aprendendo. Então a gente pode colocar o olho aqui depois. Eu vou colocar uma sombrancelha aqui. Se você não gostou do seu traço, você aperta o Ctrl Z. Ó, que desfaz. E pronto. A gente já consegue criar uma animação a partir desse desenho? Conseguimos sim, sabe como? Aqui embaixo, a gente tem algo chamado, que pode ser linha do tempo. A gente tem um tempo de animação. E a animação é quadros por segundo. Então de um segundo para o outro, vai tendo uma animação. Digamos que esse aqui é o primeiro segundo. O começo da nossa animação já está aqui, ó. Criado. Quando a gente cria um personagem, a gente não precisa ficar redesenhando ele do zero. A gente só duplica isso aqui que a gente criou. Olha que bacana. Então olha como que é fácil a gente criar uma animação. Eu venho aqui e aperto Shift D. Esse atalho, se vocês quiserem anotar no papelzinho, no seu computador, onde você quiser, vocês vão utilizar muito ele. Shift D. E eu posso colocar aqui na frente. O que eu fiz? Eu dupliquei esse desenho. Aqui na frente, eu já posso criar a animação agora. Vocês vão ver. Eu vou vir aqui nessa terceira opção, que é o apagar. Olha só. O Blender é em português do Brasil. Então se você não sabe inglês, não tem problema. Você aprende facilmente lendo as opções de ferramenta. Eu vou apagar a boca desse personagem. E a boca sumiu. Só que aparece que ainda existe uma boca aqui, porque ele está conectado ao quadro anterior. Mas aqui não tem a boca. A gente removeu. E eu volto aqui para o lápis. Ó, desenhar. Bem simples. E eu vou fazer que ele está chateado. Ó, cara de bravo. Então, eu posso voltar aqui. E não tem quando você abre um reprodutor de vídeo. Você dá play. A gente aperta espaço. Espaço, a gente dá play. Olha só a nossa animação. Tá vendo? Pausei ela. Vamos ver de novo. Ó. Agora ele ficou sério. Nesse quadro aqui, eu posso também acrescentar. Observe que eu coloquei aqui certinho nele. Se eu colocar na frente, eu vou criar um outro quadro do zero. Eu quero continuar desse personagem. Então, o que eu faço? Eu venho aqui no olho. Faço o olhinho dele. Ok. Agora, esse personagem, ele está chateado. Tem o olho. E eu quero mexer nas expressões dele facial. Eu quero fazer a sobrancelha dele mudar de lugar. Eu aperto Shift D. E vamos criar mais um quadro aqui na frente. Eu venho aqui um pouquinho para frente. E essa sobrancelha, eu vou modificar. Como? Fazendo o mesmo que eu fiz com a boca. Eu vou apagar. Tá vendo que a borrachinha está um pouquinho grande. Se você usar o scroll do mouse para frente. Fica até mais fácil da gente remover. Eu vou remover aqui completamente. E depois eu vou remover o outro no próximo quadro. Eu posso mexer só uma sobrancelha. Então, eu quero ela assim. Mais para cima um pouco. Eu venho aqui perto do Shift D. Coloco um pouquinho para frente. Venho aqui nele. Agora, eu vou apagar essa outra sobrancelha aqui. Posso aproximar ainda mais. Ó, apaguei aqui certinho. Ficou um pouquinho de transparente atrás. Mas, pode ter certeza que você removeu ela. E eu venho aqui no lápis. E imagino como que eu quero essa sobrancelha. Eu quero ela mais para cima. Eu coloco aqui. Bem, eu vou afastar. Para a gente ver o rosto um pouquinho mais de longe. E vamos no começo da nossa animação e dar o play. Olha só. Tá vendo? Agora, eu quero fazer repetições. Eu quero que ele fique sorrindo. Fique chateado. Um sorriso diferente. E como que eu faço isso? A partir desse quadro. Eu vou apertar Shift D. Colocar aqui na frente. Eu vou apagar aqui a boca. Ó, apaguei. Ok. E vou fazer uma boca assim mais aberta. Ó, dando um sorrisão. Aí, eu venho em Shift D. Coloco aqui de novo na frente. Vem aqui. Apago essa boca. E eu quero ele chateado de novo. Vamos apagar. E eu quero colocar ele chateado. Pronto. Agora, a gente tem já uma animação de um tempo maior. Vou ver se quanto mais quadros você vai criando, mais tempo de animação você tem. Olha só. Tá vendo? A gente criou uma animação. Agora, vamos fazer só um exercício simples. Vamos criar um círculo. E criar uma animação contínua. E ver como que é importante a gente colocar no tempo certo. Se a gente quiser uma animação mais fluida. Às vezes, a gente vai precisar criar quadros mais próximos. Como a gente vai ver isso? Ó, eu crio um círculo aqui. Não precisa ser um círculo perfeito. Até porque a gente tem essa opção de criar um círculo perfeito. Mas a gente tá fazendo bem no manual aqui mesmo. Eu venho um pouquinho pra frente. Eu não vou colocar muito longe. Porque eu quero uma animação mais fluida. Então, eu posso colocar um pouquinho mais perto. E venho colocando assim, ó. Então, eu venho fazendo um pouquinho... Um pouquinho na frente, ó. Tá vendo? E a gente vai fazendo assim bem próximo. Diferente do nosso personagem. Que a gente teve um tempo maior. Então, esse aqui é um outro conceito de animação, ó. E pra gente que tá começando é bacana. E a gente dá play, ó. Como eu não dupliquei o personagem. Daqui pra frente, ele não vai aparecer mais. Só vai aparecer o círculo. Tá vendo? Observe que também, como eu coloquei mais perto. Você viu a animação mais rápida também. Então, você viu o tu-tu-tu-tu. Você viu o círculo assim. Diferente do tempo que a gente colocou um espaço maior. Então, como a gente colocou um espaço maior aqui. Existe um delay que é um tempo. Ó. Tá vendo? Existe um pequeno tempo entre eles. Já no círculo, eu coloquei mais próximo. Então, quando a gente faz. É, entre os quadros ali. Que a gente tem os quadros chaves. A gente faz ele mais próximo. Permite que a gente crie uma animação. Ou mais lenta. Ou mais rápida. Se tiver mais próximo. Ó. Tu-tu-tu-tu-tu. Então, vai bem mais rápido. E se eu fizesse o círculo aqui de novo do zero? Ó. Agora, eu vou colocar mais longe. Ó. Então, o timing. O tempo aqui de um pro outro. Vai ser maior. Se eu colocar aqui, ó. Bem mais longe. Então, ele vai ter uma pausa maior aqui. Então, a animação, ela tem variação de tempo. Às vezes, vai ter uma cena mais rápida. Às vezes, vai ter um personagem falando. E ele tem um tempo da fala. E a gente vai aprender a criar um personagem falando mesmo. Colocar o áudio. Tudo certinho. E olha só. Agora, vamos ver esse teste. Eu coloquei aqui, ó. Um pouquinho mais longe. Um pouquinho mais perto. E mais longe. Ó. Tá vendo que desse último círculo para esse aqui, teve um tempo maior? Então, eu quero que vocês pratiquem isso. Vocês vão começar a criar uma animação. Então, é só praticar isso aí que a gente aprendeu. Já é o começo. Não é impossível a gente aprender a criar animações. Basta a gente querer. Basta a gente ter um conteúdo bacana. E espero que eu possa estar ajudando cada um de vocês que estão assistindo essa videoaula. Basta a gente ter um conteúdo bacana. 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 Legenda Adriana Zanotto